Nesse vídeo aqui a gente vai montar uma estratégia de estudo pra você ser aprovado em 2025 nos próximos TRTs que vão lançar edital. Salve, salve galera, tranquilo, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e dessa vez a gente vai falar sobre concursos de TRTs. Será que ainda vale estudar pra essas provas? Como é que eu estudo pra essa prova? Como é que eu me preparo pra essa prova? E sem muita enrolação, que eu não gosto de enrolação, vocês sabem disso, já vamos falar sobre concursos de TRTs. Primeiro, como é que eu começo a estudar pra TRTs e será que ainda vale estudar pra TRTs em 2024, 2025? Primeiro, dá pra começar a estudar agora? Dá. Segundo, será que ainda vale estudar pra essas provas? Vale, mas desde que você tenha interesse em algumas das provas que eu vou falar aqui. Vamos conversar aqui inicialmente, que é o mais importante, sem hipocrisia que todo mundo fala e todo mundo sabe, que é o salário. A gente estuda pra concurso primordialmente por causa de qualidade de vida e de salário. Então, o salário pra analista é por volta de 13 mil e alguma coisa. E o salário pra técnico, por volta de 9 mil. Lembrando que a preço de hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo, tanto técnico quanto analista exigem nível superior. Analista, geralmente em direito, mas se você não tiver direito, você pode fazer área administrativa. E técnico, qualquer área. Então, assim, você pode fazer área administrativa e técnico com qualquer nível superior. E analista direito, obviamente, só com nível superior de direito. Então, se você tiver nível superior, pode interessar pra você 9 mil ou 13 mil. Você pode até, inclusive, fazer as duas provas. Porém, só vai te interessar, de fato, se você tiver interesse nesses estados aqui. Por que você não vai falar dos outros, Matheus? Porque os outros já fizeram prova. E a tendência é que quando um edital faz prova, quando um concurso faz prova, ele passa 4 anos sem abrir edital. Então, esses estados que eu não falei aqui é porque já fizeram prova. E aí, a gente só deve ter prova pra daqui a 3 anos, os que lançaram edital a 1 ano, os que lançaram edital agora pra daqui a 4 anos, os outros pra daqui a 2 anos e meio. Então, vai demorar um pouco mais. Mas, se você tiver interesse em algum desses estados aqui, é interessante pra você. Então, PE. PE tá com prova lançada. A prova, se eu não tô enganado, é dia... É fevereiro de 2024. Sergipe tá com prova lançada também dia 15 de dezembro de 2024. Rio de Janeiro, vai lançar edital ainda, não lançou edital. Perfeito pra começar a estudar. São Paulo, ainda não lançou edital. É o que eu acredito que mais vai demorar. Perfeito também pra você começar a estudar. São Paulo Campinas, que é o TRT 15. São Paulo é o único que tem dois TRTs, né? Também perfeito pra você começar a estudar. Mato Grosso do Sul e DF. Lembrando que DF tem tanto o TRT 10, que é o do DF de fato, quanto o TST, que também deve lançar edital. Então, se você, não só se você for desses estados aqui, tá? Mas se você tiver interesse em morar em um desses estados, por exemplo, se você tem interesse em morar no Rio de Janeiro por 13 mil de salário ou 9 mil de salário, se você tem interesse em morar em São Paulo por 13 mil, 9 mil de salário, ou em Pernambuco, ou em Sergipe, ou no Distrito Federal por esse salário aqui, compensa estudar pra TRTs pra você. E aí a gente vem pra um ponto aqui, que é em qual edital se basear. E aqui, antes de entrar nesse ponto aqui pra vocês, a gente ainda tem muita coisa pra falar. Lembrando que a gente lá na 123 Passei vai abrir uma turma que vai ser especificamente comigo, só comigo, pra quem quer estudar pra concursos de TRTs. E a gente vai abrir cinco vagas de mentoria. Essa mentoria tá no valor promocional de Black Friday agora, em novembro. Então aproveita, porque tá por metade do preço. São só cinco vagas a mentoria individual comigo. Então preparei muita gente pra estudar pra TRTs e já fiz muita gente ser aprovada. E também já fui aprovada em TRTs duas vezes. Então vou pegar você pela mão e vou fazer você ser aprovada em TRTs. Clica no primeiro link da descrição aqui. Fala com a Bianca. A gente tá no valor promocional de Black Friday. E são só cinco vagas. Então acabou essas cinco vagas. Eu não vou estender, porque como eu vou acompanhar mais individualmente cada um de vocês, não dá pra gente abrir muito, principalmente por causa do valor. Então aproveita, fala com a Bianca. Tem um formzinho lá pra você responder. Você responde, fala com a Bianca e depois avisa que a gente já começa, já inicia os seus trabalhos lá na mentoria. Beleza? Então voltando aqui, vamos falar sobre qual edital se basear. Quais são os editais que você vai se basear neste momento. Primeira coisa, Banca FCC. É a Banca FCC que elabora concursos de tribunais. Então não adianta você focar em outra coisa. Principalmente tribunais de trabalho é a Banca FCC. Se você estiver falando de TRF, se você estiver falando de outra coisa, você pode até pegar um FGV, um acesso ao PNB. Mas pra tribunais regionais de trabalho, Banca FCC. Então você vai focar na Banca FCC. E em relação aos editais, o que você vai pegar? Você não vai pegar o último edital do seu estado. Por que, Matheus? Eu quero estudar pro concurso do TRT-RJ. Por que eu não vou pegar o último edital do TRT-RJ? Eu quero estudar pro concurso do TRT de São Paulo. Por que eu não vou pegar o edital do TRT de São Paulo? Por que, galera? Esses editais saíram há muito tempo. Existem outros editais de TRTs que acabaram de ser lançados. Por exemplo, o TRT-CE. Que eu tava falando que a Clarissa foi aprovada agora. Inclusive postei muito da trajetória dela aqui no canal do YouTube. O TRT-PE também, que tá com o edital aberto. O TRT de Sergipe, que tá com o edital aberto. Que são editais que vão mostrar muito mais pra você aquilo que vai vir nos próximos TRTs do que um edital do TRT de São Paulo. Lá de 2018. Lá de 2020. Lá de 2019. TRT do Rio de Janeiro. TRT de Campinas, que saiu faz muito tempo também. Então não compensa você pegar o último edital do seu estado. Pegue os últimos editais de TRTs que saíram. Porque eles vão se repetir. É praticamente a mesma coisa. Se você observar o edital do TRT-CE, que já saiu, inclusive já teve prova. E pegar o edital do TRT de Pernambuco, que já saiu, mas não teve prova ainda. Se você bater os dois, é praticamente a mesma coisa. O que vai mudar é um regimento interno. O que vai mudar é mais ou menos ali uma matéria ou outra. Às vezes vem uma sustentabilidade em uma. Às vezes vem informática no outro. Mas o grosso das matérias, que é isso que você vai começar estudando, não vai mudar. E é isso que você tem que se focar. Pegar as matérias do ciclo base. Pegar seis, oito disciplinas ali iniciais para a gente começar a estudar. E é isso que eu vou mostrar aqui para você. O que eu falo aqui? Eu falei entre três e cinco disciplinas primordialmente aqui. Mas na verdade você pode até esticar um pouco mais se você quiser. Eu falaria para você, se tiver mais tempo, pegar todas essas disciplinas aqui inicialmente. Olha as disciplinas que eu vou falar aqui para você. Língua portuguesa, raciocínio lógico, direito do trabalho, processo do trabalho, direito constitucional e direito administrativo. Se você tiver condição, se você já tem um tempo um pouquinho a mais para estudar, está ali por conta do estudo, ou consegue mesmo conciliar o trabalho com o estudo, mas chegar em casa e estudar pelo menos ali umas três horas, umas quatro horas, pega essas seis disciplinas aqui para rodar. Se você não tem tempo suficiente, está estudando ali entre uma e duas horas no máximo ali todos os dias, o que você vai fazer? Você vai cortar aqui inicialmente raciocínio lógico. Você corta raciocínio lógico, eu vou falar em ordem de prioridade. Depois você pode cortar aqui, difícil, mas você poderia cortar aqui talvez o processo do trabalho, que é um pouco mais tranquilo e mais rápido de você vencer. E aí começaria com língua portuguesa, direito do trabalho, direito constitucional e direito administrativo. Beleza? Depois vai incluindo raciocínio lógico e vai incluindo o processo do trabalho. Mas o ideal é começar com essas aí. Por que, Matheus? Ah, Matheus, mas eu só vou estudar para analista. Eu não vou estudar para técnico. Eu não vou botar civil, processo civil? Não. Por quê? Porque esse ciclo aqui é o ciclo base. É o ciclo que vai te servir para qualquer prova que você for fazer de TRTs, tanto técnico quanto analista. E vai te servir, inclusive, para outros editais que você possa fazer no futuro também. Então, comece estudando isso daqui e aí quando você estiver evoluindo nas disciplinas, evoluindo quanto, Matheus? Mais ou menos entre 70% a 80% do conteúdo de cada uma dessas disciplinas aqui vistas. Aí você começa a reduzir o tempo nelas e começa a aumentar o tempo nas outras disciplinas e começa a incluir as outras disciplinas, que é civil e processo civil, se você vai estudar para analista também. Então, o que você faz? Todo mundo me pergunta isso também. Ah, eu vou estudar para técnico e analista. Eu comece estudando o edital de técnico, comece estudando o edital de analista, comece estudando o edital de técnico, que é um subconjunto do edital de analista, e depois vai incluindo as matérias de analista no seu ciclo. Por quê? Porque mesmo que venha uma prova e não dê tempo de você pegar as matérias de analista, pelo menos você está pronto para fazer a prova de técnico. Você conseguiu rodar várias vezes o edital de técnico e você consegue fazer a prova para brigar pelo menos pelos R$ 9 mil, ao invés de você não brigar por nada. Porque digamos que você começa a estudar já para o edital de analista, e aí você não consegue fechar o edital de analista e não consegue rodar várias vezes, você não vai estar competitivo nem para o técnico, nem para o analista. Porque é assim que funciona a TRT. Eu conheço essa prova, já fiz, já preparei muita gente para essa prova e eu sei como é que funciona. E eu já passei nessa prova. Inclusive, na época que eu estudei para essa prova, foi essa estratégia que eu adotei. Para a Clarice, a mesma estratégia que a gente adota também. Ela primeiro ficou pronta para técnico, competiu em provas para técnico e agora está começando a competir em provas para analista, porque é assim que você faz quando você estuda para a TRT. Pelo menos se você tiver interesse nos dois cargos. Claro, se você já ganha R$ 9 mil, não tem interesse no cargo de técnico, não faz sentido você fazer isso, porque você só vai brigar para analista. Mas aí você não vai nem fazer técnico, então não tem nem muita essa discussão. E aí você me pergunta assim, Matheus, quantas horas estudar por dia? Se você tiver uma quantidade ótima de horas ali, entre 4 a 5 horas para estudar, legal você conseguir estudar essas 4 ou 5 horas. Mas você não precisa começar estudando essas 4 ou 5 horas. Ou, quiçá, 7, 8, 10 horas, como o pessoal fala por aí. Esquece isso. O que vai fazer você ser aprovado em concurso não é a quantidade de horas que você estuda por dia. É o quanto você consegue passar estudando sem falhar. É o quanto você consegue se manter estudando no longo prazo. E não o quanto você estuda em um dia, dois, três, ou enquanto você estuda em uma semana. Não é isso que faz você ser aprovado em concurso. É o quanto você consegue se manter estudando no longo prazo. Dito isso, se você conseguir uma rotina que você está estudando entre 2 a 3 horas por dia, perfeito, show de bola. Rotina excelente para você. Se você conseguir esticar para 4 a 5 horas no máximo, olha o que eu estou falando, 5 horas no máximo, cara, você é o gênio, gênio, gênio. Isso com constância, com constância. Porque uma coisa... Ah, mas eu vi o fulano, o fulano estudou 7 horas. É, só que ele conseguia manter isso a longo prazo? Beleza, se ele conseguir, show de bola. Vai passar você, vai passar ele. Mais de 5 horas não é necessário para você que quer fazer prova de tribunais. Não estou falando para juiz federal, não estou falando para promotor, não estou falando para se você quer virar auditor fiscal da Receita Federal. Mas para concursos de tribunais, se você mantiver entre 4 a 5 horas, e quem estuda de verdade sabe o quanto isso é difícil. Se você conseguir manter entre 4 a 5 horas forte, você vai chegar. Qual é um parâmetro bom que eu prefiro ao invés de horas por dia? Eu prefiro o parâmetro de horas por semana. Por quê? Porque te deixa muito mais livre para poder manejar a sua semana de modo que você consiga falhar menos. Se você não conseguiu estudar num dia, você coloca essas horas nos outros dias e ainda assim consegue continuar estudando. Qual é o parâmetro, Matheus? Entre 20 a 25 horas semanais, se você trabalha e estuda, e entre 25 a 30 horas semanais se você está por conta ali do seu estudo. Isso quer dizer o quê? Que se você estudar 5 horas por dia, 6 dias, você pode falgar o domingo, por exemplo. E aí você faz as 30 horas. Ah, Matheus, precisa passar de 30 horas? Se você quiser, pode. Mas, sinceramente, para concursos de tribunais, regionais do trabalho, eu não acho tão relevante assim você passar de 30 horas semanais. Beleza? Show de bola, então. Falado aí o parâmetro de horas para vocês, vamos falar de materiais aqui. Não vou fazer propaganda, dar 1, 2, 3 aqui para vocês. Vocês escolhem o material que vocês quiserem escolher para estudar para tribunais regionais do trabalho. Agora, uma coisa eu falo para vocês. É um material. Não são dois, não três, não quatro, não cinco, não dez, não vinte, não quinze. Um material. A regra do concurso é a unicidade. Por quê? Porque você precisa se lembrar daquilo que você estudou no dia da sua prova. Você precisa ter proximidade com os seus materiais. Você precisa bater o olho na questão e lembrar que a resposta está no canto esquerdo da página tal daquele meu material surrado que eu já grifei mil vezes, que eu já não aguento mais olhar para ele. E isso você cria quando você tem proximidade com o material que você tem. Não é estudando por dez livros diferentes. Não é mestrado, não é doutorado. É prova de concurso. E prova de concurso é assim mesmo. Você tem que estudar dez vezes o mesmo material. Lembra dessa frase aqui que eu vou falar para você. Mas vale você ler o mesmo material dez vezes do que ler dez materiais uma vez só. Isso falando em concurso público. É claro, se você estiver falando de mestrado, doutorado, faculdade, é outro departamento. Mas para acertar a questão em prova de concurso, é melhor ler o mesmo material dez vezes e garantir que o que tiver ali, você vai acertar. Então, um curso em vídeo ou PDF, ou PDF, não é um curso em vídeo e PDF, e livro e, sei lá, e flash não sei o quê. E não. É um curso em vídeo ou um curso em PDF de cada uma das matérias. Muita. E aqui, quando eu digo muita, galera, é mais do que o curso. É mais do que o curso. Acredite em mim. Muita letra da lei. Muita letra da lei. Porque é como se vocês estivessem fazendo uma prova de procurador, juiz, promotor, de primeira fase. E prova de primeira fase é muita leitura da legislação. Muita mesmo, não é pouca. É até você não aguentar mais. Quando você não aguentar mais, você lê mais. Porque é isso que vai fazer você ser aprovado. Muita leitura da legislação. E uma coisa que eu não coloquei aqui. Muita leitura da lei e das súmulas. Súmulas e OJs do TST. Por quê? Porque as súmulas e OJs do TST representam gabarito em prova e são basicamente a mesma coisa da legislação. Você precisa saber principalmente as principais súmulas. E um site de questões. Seja lá qual for o que você vai escolher. Tem que ter um site de questões também. E transformar tudo isso daqui em bons materiais de revisão. Se você fizer isso, galera, começando a estudar agora, focando nessas próximas provas que virão, e se você tem interesse em morar em algum desses estados aqui, mesmo que você não seja desses estados, porque eu acho que com 9 mil para técnico, com 13 mil para analista. E eu não estou falando aqui nem de função, que eu sei que eu tenho vários amigos que estão hoje no TRT de Belém. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que hoje já está ganhando mais de 18 mil como analista do TRT de Belém. Os técnicos já estão ganhando mais de 12 mil. Então, assim, dá para viver em cada um desses estados aqui, mesmo que você não seja desses estados. Então, assim, se você tiver interesse, cara, começa a estudar logo, porque depois que passar o ano de 2025, a gente vai ter uma baixa em concursos de TRTs. E aí, cara, você precisa ter colocado seu nome na lista se você quer ser aprovado nessas provas. E lembrando que se você quiser a nossa ajuda, a minha ajuda especificamente lá na 123, passei com a nossa mentoria individualizada, clica aqui no primeiro link da descrição, fala lá com a Bianca, que eu tenho certeza que vai te ajudar demais, que eu tenho certeza que você vai conseguir evoluir, que eu tenho certeza que eu vou colocar os seus estudos aí no eixo, que você vai conseguir ser aprovado nos próximos concursos de TRTs, que estão chegando em 2024 e 2025 também. Era isso pelo vídeo de agora. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero, sobretudo, que tenha sido proveitoso para vocês, que vocês tenham tirado bons insights aqui desse vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de clicar no botão de gostei, de me seguir lá no Maldito FCC e de conferir o link da mentoria aqui no primeiro link da descrição. Tamo junto, até a próxima. Valeu, falou e tchau, galera. Até mais.